Bota a cachaça em cima da mesa, o uísque ou cerveja pra gente tomar Só não traz guaraná, gasolina, água, vento, porque essas coisas não vêm tomar Bota a cachaça em cima da mesa, o uísque ou cerveja pra gente tomar Só não traz guaraná, gasolina, água, vento, porque essas coisas não vêm tomar Tá tendo três coisas que eu não tô bebendo, mas isso não é por falta de limpar Preciso resumir a um só motivo, porque o meu filho não consegue ver o prazer